Rapaziada, estamos aqui agora no show de São Paulo de novo, estamos fazendo outro show em São Paulo Olha só, não sei se vocês lembram, eu já gravei aqui uma vez pra vocês, olha o tamanho desse lugar, mano Nesse show as pessoas ficam em mesas, tá ligado? Olha que da hora Elas ficam sentadas nas mesas, comendo, tomando um refrigerante, alguma coisa, tá ligado? Muito da hora, muito da hora Vamos passar agora o som, já tocou o microfone aqui Estão colocando o microfone no Reinaldo ali também E é isso, vamos embora, depois eu vou mostrar pra vocês o camarim Rapaziada, olha que da hora, tudo aqui brilha por causa de luz negra, tá ligado? Olha como é que ficam as coisas brilhando Olha o meu tênis, mano, parece que o cadastro tá brilhando Olha aqui, o negócio do like, da hora demais, velho Rapaziada, já estamos aqui agora em outro lugar, mano A gente estava em São Paulo e hoje estamos no mar Olha isso, sim, estamos em um cruzeiro O show hoje vai ser no cruzeiro Esse aqui é meu quarto, né? Meu quarto e o do João, o João tá aí, ó Inclusive, pô, aí é com essa câmera aí, você me ofendeu Você me ofendeu, tipo assim Enfim, esse é o nosso quarto Aqui tem um banheiro, ó Ó, banheiro de navio Tá meio escuro, mas depois a gente acende as luzes pra gente ver tudo melhor Vamos adaptar aqui e depois eu mostro pra vocês tudo sobre o bar Gente, tem vizinho passando aqui do nosso lado, ó Olha o tamanho do navio Olha isso, mano, é muito grande Tem outro que fica do lado ali, ó Olha isso, mano O nosso ainda chega a ser maior que esse De altura, né? Eu não sei de comprimento Enfim, aqui são os barcos salva-vidas, tá vendo? Barco de emergência do navio Todo o navio aqui, ó, até lá na frente Daqui a pouco estaremos em alto mar E amanhã vai ser o nosso show Rapaziada, olha só Começamos a andar Não sei se vocês vão perceber Eu vou ter que tomar cuidado pro celular não cair Mas, ó, o navio já tá andando, tá ligado? Já estamos andando Mano, já tá escurecendo E sabe o que é o primeiro problema? Como vocês tinham visto, tava chovendo, tá ligado? Deu uma paradinha agora na chuva Mas corre o risco de voltar a chover de novo, mano A gente tá indo pra lá E eu não sei se vocês estão percebendo Mas lá tá como meio que uma neblina, tá ligado? Uma neblina de chuva Estamos com medo de pegar uma tempestade em alto mar Pois é, já mandaram até um aviso Então, assim, vamos torcer pra isso não acontecer Mas, enfim, eu e o Reinaldo agora vamos dar um passeio pelo navio Pra conhecer um pouco mais Rapaziada, tamo em cima do navio Mano, não sei nem se vocês estão me ouvindo Porque tá ventando bastante Mas olha isso, ali que vai ser o show Aqui tem toda a área do navio Que tem até o cameraman aqui atrás da gente Olha que da hora, mano Ali eu acho que são antenas, tá ligado? Satéritos, sei lá, mano Que é isso, tá ligado? Eu não sei o que é essa corda Mas me parece ser o quê? Uma tirolesa Se for uma tirolesa, eu não sei mais o que é Rapaziada, chegamos aqui agora Num restaurante pra comer, né? Reinaldão tá falando que o barco tá mexendo demais É, e assim, me deram um rádio Pra eu poder me comunicar com as pessoas do navio E eu estou pedindo remédio Por favor, remédio para enjoo para mim Só que até agora não veio A gente tá doido pra tomar um remédio Porque, mano, aqui mexe demais, tá ligado? Navio, né? Navio mexe E hoje, como tá chovendo Você sabe, inclusive, que tá com o perigo de uma tempestade, né? O navio é equipado pra isso É, mas se chover, o problema é que o meu medo não vai afundar Porque isso é impossível O meu medo é balançar muito e eu vomitar É verdade, é verdade A gente vai passar por uma tempestade Mas, mano, o problema é só essa balançada, tá ligado? Normalmente a gente fica em terra firme E hoje a gente tá simplesmente em um touro mecânico gigante Mas tudo bem, eu acho que vai estar tudo certo Vamos comer e vamos ficar de boa Rapaziada, chegou ao fim nossa estadia aqui no navio, mano Inclusive encerro com essa cena maravilhosa, olha isso Não, peraí, deixa eu sair aqui, mano Pô, último dia Tem que despedir direito, né? Então, é com essa cena que eu me despeço de vocês Tchau, tchau, navio Em breve nos veremos novamente E, mano, se não me engano pra ir embora A gente vai ter que entrar em uma dessas caixas Na verdade são barcos, né? São tipo balsinhas que a gente vai ter que entrar pra ir embora E, sério, se der pra subir ali, eu quero muito ver qual que é a vista Mas, enfim, vambora agora E tomara que dê tudo certo, né, nessa balsinha Porque, assim, o que a gente passou aqui com essa chuva, mano Vocês não têm noção O bom é que o navio é todo equipado, todo seguro Então, assim, não teve risco algum Mas a gente pegou uma bela tempestade, viu? Gente, olha só Entramos aqui nesse barquinho pra ir embora Estão vendo que o navio tá ali do lado, gigantesco E aqui, ó, a gente já tá pertinho do mar Porque agora a gente tem que ir pra terra firme com esse barco Preparada, Lala? Não, tá balançando muito É, aqui balança muito mais do que no navio, tá ligado? O navio tem estabilizadores pra deixar tudo confortável Aqui não, isso aqui é um barquinho mesmo, tá ligado? É coberto e tudo mais Mas, ó, tem até os coletes salva-vidas aqui em cima Caso seja necessário E, enfim, estamos aqui Inclusive, não sei se vocês estão vendo Mas tem um cara ali com uma prancha Ou um caiaque, sei lá Ele tá longe, hein? No meio do nada É, isso aí tá longe Esse é corajoso Corajoso mesmo Olha isso, rapaziada Olha, estamos indo embora Olha o navio que a gente tava Esse é o tamanho do navio que a gente tava, mano É muito gigantesco O meu quarto era um daqueles ali Olha o tanto de quarto que tem igual Agora acabou Agora é oficialmente Ó, estamos andando Estamos indo pra praia E é isso, mano Tchau, navio Até logo Foi muito bom enquanto durou Já chegamos aqui no aeroporto Agora prontos pra ir embora Naldão, o que você achou do navio? Mano, eu tô triste, velho Eu tô com aquela maria Sabe, parece que tô flutuando Síndrome do navegante Do navegante, exatamente O que que era o Naldão? A gente ficou uns três dias Balançando, tá ligado? Num navio que ficava o tempo inteiro se mexendo Às vezes era mais forte Às vezes era mais fraco E agora a gente tá em terra firme Tipo, nada mexe Então o corpo tá meio que acostumado Com aquela mexeção toda Rapaziada, entramos aqui no avião agora Tô aqui me despedindo do Rio de Janeiro E estamos voltando pra Belo Horizonte Mano, tô doido pra chegar em casa Ver a Natália, ver os meus cachorros E eu fiquei sabendo que tem uma surpresa lá em casa pra mim Que eu não vi ainda Então eu vou ver junto com vocês Vamos pra lá e vamos ver que surpresa que é essa Rapaziada, cheguei em casa aqui agora E mano, olha a surpresa que a Natália fez Eu não sei se vocês lembram como era aqui O espaço gourmet aqui em casa, tá ligado? Olha como esse espaço está agora, mano Instalaram aqui, ó LEDs, onde ele desce ali também Essa luz mais forte E ainda vão vir spots aqui, ó Nesses buracos que estão aqui E é legal que ele só encosta, mano É magnético Ele encosta e aí ele já tá ligado Né, amor? Muito bom, né? Nossa, essa área aqui tá muito clara Tipo assim Uma área que, querendo ou não Como os móveis e as coisas são na cor preta A área tende a ser mais escura, né? Exatamente Porém Tá muito bom Porque não tá escuro Tudo, tudo lindo Tá ficando Ih, não tá aceso ali Aí é só acender Vai lá, é acendente Ele tá funcionando É, tem umas luzinhas que ficam dentro daquele nicho ali também Enfim Essa área tá muito gostosa Ah, assim, assim Eu acho que vocês vão ver melhor Olha só como que tá gostosa a área Clara, entendeu? A gente consegue fazer muita coisa aqui E eu tô animado, amor Eu também tô Tô muito animado Eu tô muito animada pra gravar Tipo, colocar as luzes lá na frente da casa Depois ali na sala E eu vou te falar Eu acho que esse é o vídeo mais aleatório do meu canal Ele começou no navio Sim, ele começou dentro de um navio E aí do nada agora Eu tô em casa mostrando luz nova Exatamente Você passou por vários lugares, né? Vários lugares Inclusive Peguei uma tempestade no navio, tá? Tempestade gigantesca A gente não tava programada a tempestade Começou a tempestade do nada Umas ondas gigantescas Eu ouvi dizer Não sei se é verdade Mas Tinham ondas De mais ou menos 5 a 6 metros De altura Batendo no navio? Batendo no navio Só que o navio É super seguro Super seguro Super tecnológico Então a gente nem sentiu Sabia? Ficava paradinha Como se estivesse aqui agora Paradinha De vez em quando Você sentia um pouquinho Uma movimentaçãozinha e tudo mais Mas era muito leve A gente nem Você gostou? Gostei Inclusive eu quero comprar um navio daquele Meu bem Você sabe quanto custa o navio daquele? Quanto? Não sei Deve ser tipo Um bilhão de reais Caramba Eu não tinha pensado nisso Mas tudo bem A gente vai comprar um dia Não vai? Vai Ok Combinado então Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Eu tinha pensado nisso